Olá, meus amigos! Como estão vocês hoje? Como vocês estão hoje? Tudo bem, meus amigos? Espero que vocês estejam ótimos. E olhem só, hoje a nossa aula será uma revisão, a revisão para a atividade avaliativa que você irá fazer esta semana, ok? A atividade vai estar lá na Ecléssica, lá no CPB Provas. Vale quatro pontos esta primeira atividade de inglês. Espero que vocês realizem bem, ok? Vocês vão ter bastante tempo, né? Creio que dois dias para você realizar esta atividade, ok? Muito bem! Então, para começar, nós vamos para a nossa aula. Come on, baby! Muito bem! Hoje nós vamos fazer a revisão do conteúdo do segundo bimestre. Por quê? Porque nós vamos fazer esta semana a atividade avaliativa de inglês. Isso! A atividade vai estar aí no Ecléssica, ok? Você vai realizar, você vai ter bastante tempo para fazer esta atividade. Não esqueçam! E porque ela vale quatro pontos, certo? Nós vamos ver aqui um conteúdo que nós já vimos, ok? E um outro conteúdo que eu vou explicar rapidinho, porque ele é bem simples para a gente fazer a atividade, ok? Então, vamos lá! Zoo animals. Então, são os animais do zoológico, certo? Que nós já vimos nas primeiras videoaulas. Olhem só esse animal. Elephant. Elephant é um elefante. Observem a escrita da palavrinha em inglês, ok? Observem a escrita. Zebra. Zebra é a zebra, ok? Giraffe. Giraffe é a girafa. Observem a escrita, ó, com dois Fs. Monkey. Monkey. Macaco. Lion. Lion. É o leão. Hipple. Hipple. Hippopótamo. Olha aqui, é escrita. Alligator. Alligator. É isso. É um jacaré. Isso mesmo. Tiger. Tiger. É o quê? Um tigre. Muito bom. Snake. Snake. É a cobra. Flamingo. Flamingo. Parrot. Parrot. Papagaio. Kangaroo. 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 E o panda. É panda mesmo. Ok? Muito bom. Agora nós vamos ver aqui um artigo indefinido. Então você vai ver aqui o uso dos artigos A, que é EI e EN. Ok? Vamos lá. Presta atenção. Por que que eu estou colocando aqui as vogais e as consoantes? As vogais aqui em cima. A, E, E, I, O, U. E as consoantes? B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, X, W, Y, Z. Então essas são as consoantes. Prestem atenção. A e EN significam a mesma coisa. Um ou uma. Então eles significam a mesma coisa. EI e EN. EI, que é a letra A aqui em inglês, ele é usado antes do som de consoante. Olha o exemplo. A big elephant. A big, ó. A big elephant. Então um elefante grande, né? Big, grande. Então ele é usado antes do som de consoante. Então aqui é uma consoante, a letra B. Então eu vou usar EI, que é o A. EN, ele é usado antes do som da vogal. Olha aqui, ó. EN, old elephant. Então um elefante velho. EN. Então aqui, ó. Quando tem vogal eu uso EN. Vogal, EN. Consoante, EI. Aqui que é o A. Ok? Entenderam? Então, todas as palavrinhas em inglês. Começou com vogal, você utiliza EN. Começou com consoante, você utiliza A ou EI. Ok? Entenderam? Então vamos lá. Agora nós vamos fazer a atividade da página 32. Ok? 32. Abra o seu livrinho e vamos lá. Bem, meus amigos, olhem só. Aqui nós temos a atividade da página aqui, ó. 32. Olha o que você vai fazer. Como nós vimos nos slides, aqui você vai completar com EI ou EN. Olha a primeira frase. Então você vai completar as frases. Esta é a tarefa. Completar estas frases aqui da página 32. Mas prestem atenção, ok? Como você vai completar? Aqui nós vemos, cada animal tem uma característica. Aqui na letra A, que já está completa no seu livro, diz assim, ó. This is a beautiful zebra. Então, esta é uma linda zebra. Os outros, nós temos a qualidade de small, nós temos old, que é velho, small é pequeno, old, velho, big, grande, cute, 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 que é interessante, engraçadinho, né? E a letra F diz interesting, então é interessante, né? Então, cada um tem uma qualidade. Aqui, nas respostas dos animais, que você vai escrever, procurar aqui os animais que têm esta característica e colocar. É, você vai escolher, é a sua escolha, ok? Que você vai fazer, certo? Muito bem. E aqui você vai colocar os artigos. EI, que é a letra A, ou EN. Lembram que eu falei que a A, que é EI, colocado antes de consoante. Então, aqui, A, beautiful, beautiful, começou com consoante. Então, meus amigos, você vai completar. Olha só, vou te dar um exemplo da letra B. This is, e aqui tem small. Small começa com a letra S. Então, consoante é A, que você vai escrever, né? Ou EI, ok? E aqui é uma resposta pessoal que você vai dar. Você vai escolher o animal que cabe em cada frase, certo? O importante é que você saiba colocar aqui EI ou EN, certo? EI, quando começa com consoante, que é a letra A. E EN, quando começa com vogal. Então, essa é a atividade que você vai fazer, certo? Muito bem. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você realize a sua atividade avaliativa bem, ok? E até a próxima. Fiquem com Deus e bye, bye!